Eu nasci de cesárea pra passar longe de vagina. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente polêmico e que vocês pediram muito pra eu falar aqui no canal, que é o machismo na comunidade gay. Os gays machistas. E aí eu fico pensando como é que pode uma parcela da população que já é minoria e que já sofre preconceito e discriminação passar isso adiante para outras pessoas. Então a gente vai falar aqui sobre coisas como o nojo com o corpo feminino, o padrão de beleza imposto para as mulheres pelos homens gays, os caras gays que assediam as mulheres e também do universo machista das drag queens. Oi, eu sou o Matheus e esse é o Matando o Matheus, a grita. Independente da orientação sexual, os homens cis sempre têm mais privilégios que as mulheres, eles sempre estão numa posição mais beneficiada na sociedade. E isso acontece inclusive com os homens gays. Eles acabam compartilhando pensamentos e comportamentos machistas sem perceber, achando que isso é uma coisa que é exclusiva do homem cis hétero e que por eles serem homens gays, isso não acontece. Que por você ser parte de uma minoria, você automaticamente está imune a ter qualquer preconceito com outras pessoas, o que não é verdade. Ainda mais quando se trata do machismo, que é uma coisa muito estrutural, uma coisa que as pessoas em geral praticam no dia a dia, muitas vezes com a intenção de serem machistas e muitas vezes sem a intenção também, sem perceber que estão sendo. Esse vídeo eu fiz muito com a ajuda das mulheres que me seguem no Instagram, que me mandaram várias coisas muito interessantes, falando sobre coisas que elas sentem que deveriam mudar quanto ao comportamento dos homens gays. E eu estou sempre fazendo esse tipo de vídeo em conjunto com vocês, pedindo ajuda, pedindo a colaboração. Então me segue lá no Instagram. Se você quiser participar da construção dos vídeos aqui no canal também, que eu estou sempre pedindo sugestões lá. Essas coisas assim do cara ser machista, o cara gay ser machista, isso começa entre os homens gays em si, assim. Desde a forma como você se comporta dentro da comunidade de homens gays, isso já acontece. Existe uma grande coisa entre os homens de reprimirem o afeminado. E de reprimir coisas que reproduzam o universo feminino no geral. Tem o famoso gay fora do meio, que é o gay que se descreve como... É uma coisa muito contraditória, porque é um gay que se descreve como fora do meio gay. Como se isso fosse um benefício a ele, como se isso fosse uma qualidade. É o gay que acha que porque ele não tem trejeitos afeminados, porque ele tem a voz grossa, porque ele parece um homem hétero, ele está acima dos outros, ele é superior aos outros gays. E que os gays afeminados, eles não estão no mesmo nível que ele. Esse tipo de situação em si já é um reflexo, assim, do machismo, de como tudo que pertence ao universo feminino é reprimido e é dado como inferior. E como o machismo na sociedade é uma coisa, assim, tão grande e tão presente em tudo que a gente faz, ela reverbera pra outras situações, assim, até, inclusive, no modo de se comportar dentro do meio gay. É tão extremo que dentro do universo gay existe o famoso falocentrismo. Que é o quê? O pênis acima de tudo. Mesmo que não seja a genitália que define o gênero, muitas pessoas ainda acreditam que sim. E endeusam a figura do pênis. Pra uma parcela, assim, do mundo gay, tudo gira em torno do pênis. Tudo que eles... As pessoas quase fazem oração ao pênis. As coisas, elas, primeiro, elas são vistas, assim, da ótica sexual e depois que elas são vistas da forma ética. É muito comum na internet você ver, por exemplo, reportagens no Facebook, no Instagram, que envolvam qualquer homem e aí, por exemplo, assim, se aparece um homem considerado bonito, pode ser uma reportagem que tá falando assim, Ah, o homem mata 30 pessoas e é preso. E tem a foto do cara. Aí o primeiro comentário, normalmente, é tipo assim, Nossa, que delícia. Ou senão, tipo assim, Ah, eu faria, e vocês? É uma cultura muito escrota, assim, de uma parcela da comunidade gay, de primeiro enxergar o corpo masculino. E colocar o corpo masculino, assim, em posição de Deus, independente do que esteja dentro daquele corpo, independente da mente por trás daquele corpo. Que é mais ou menos o que acontece com as mulheres também, né? Dos homens elevarem o corpo feminino em primeiro lugar e depois as outras características. E já no contraponto disso, de endeusar o pênis, existe o nojo ao corpo feminino, que acontece muito na comunidade gay. De homens que debocham no corpo feminino, que adoram fazer piadinhas falando que eles têm nojo, que sempre jogam a mulher, assim, lá no chão. Tem uma piadinha que muitos gays falam, que é muito chata, e muita gente me mandou isso no Instagram reclamando muito, que odeia receber esse tipo de comentário. Eu nasci de cesárea pra passar longe de vagina. Ou se a pessoa não nasceu de cesárea, ela fala que ela gostaria de ter nascido de cesárea. E aí eu acho isso muito esquisito, muito estranho, porque a vagina que está em questão aí é a vagina da sua mãe. Não, e tipo assim, é um processo natural de... De nada, né? Tipo... Você quer o quê? Você quer sair pela boca pra mostrar o tanto que você gosta de pênis? E você não pode passar perto da vagina da sua mãe? Até mesmo esse processo de nascimento não deveria ser sexualizado dessa forma, sabe? E apesar desse nojo que os caras sentem, existe também uma expectativa muito grande dos homens com o padrão de corpo feminino, com o padrão de beleza feminino. A gente tem aí as nossas divas gays, que são tratadas de uma forma meio como se fossem bonecas, como se fossem assim um The Sims, em que eles decidem o que elas fazem, em que eles decidem como deve ser o corpo, os looks, o estilo, o cabelo, tudo. Reforçando essa coisa de que o corpo feminino é propriedade do homem. As divas pop, assim, elas sempre estão sendo extremamente policiadas pelos caras gays. Quanto a como elas aparentam ser, se elas engordam, assim, já são massacradas imediatamente. Porque tem que emagrecer, porque a Rihanna engordou. Quando a Cristina Aguilheira engordou, por exemplo... A carreira dela acabou. A carreira dela, assim, as pessoas não ouviam mais a Cristina Aguilheira, porque a Cristina Aguilheira, ela tinha engordado e na cabeça deles isso significava, assim, que ela tava louca e acabada. Que ela não era mais uma diva. Não era mais. Ela virou uma chacota, quase. A Mariah Carey também passou muito por isso. A Britney passou por isso. A Rihanna passou por isso recentemente. A Rihanna apareceu aí algum tempo atrás um pouco, assim, levemente mais gorda. Pra mim foi a época que ela tava mais linda e ela foi massacrada. O povo falando que ela tava grávida, que não sei o quê, que a Rihanna tinha acabado com o corpo dela. A Lady Gaga também, né? Eu vi um povo criticando o Super Bowl da Lady Gaga porque ela estava, entre aspas, com barriga. A Lady Gaga mesmo, naquela época dela, Bad Romance, como que ela era magra dessa forma? E se bobear, naquela época ainda tinha gente que acharia que ela não tava com padrão de corpo ainda. Porque é isso também, né? O padrão de corpo não é alcançável, né? E se você é um homem gay que tem esse tipo de comportamento, Às vezes, muita gente faz essas coisas sem perceber, só vão reproduzindo coisas que vão vendo, assim, ao seu redor, no seu meio, e não pensam nas consequências dessas coisas, como que isso pode ser prejudicial pra mulher e como que isso pode manter a mulher numa posição de inferioridade, quando a gente, sendo homens gays e sofrendo preconceito de discriminação, a gente deveria estar estendendo a mão e não incentivando, né, a discriminação e não incentivando que outras pessoas estejam sendo discriminadas também. É muito escroto. A gente sabe como é sofrer preconceito, sofrer discriminação. Nós deveríamos nos unir mais. E falando sobre essa coisa também do homem, independente da orientação sexual, sempre enxergar a mulher como uma propriedade, como tendo direitos sobre ela, porque ela tá numa situação inferior na cabeça, assim, no imaginário popular, digamos assim, existe também uma coisa dos homens gays acharem que, porque eles não estão atraídos por determinada pessoa, eles podem assediar ela. Eles podem tocar no corpo, eles podem tocar no peito, eles podem passar a mão na bunda, serem invasivos no geral. Você pode achar que não, você pode achar que é porque você não tá atraído, não é, mas é assédio, sim. Isso também é assédio. Porque você tá invadindo o corpo de uma pessoa, você tá ultrapassando uma barreira ali que não foi te dado o aval de ultrapassar. Muitas mulheres me mandaram mensagens falando que isso acontece muito em festas, que isso acontece no carnaval, em baladas, que os homens gays, eles sempre chegam, assim, achando que eles têm o direito de ou pegar pra dançar, ou pra fingir que tá paquerando, assim, passar a mão no corpo. E aí eles acabam forçando essa barreira, que eles têm essa liberdade com a mulher, porque eles são gays, o que eles fazem ali não interessa, não precisa ser problematizado. É uma questão muito séria, que acontece muito, e a gente tem que repensar isso, né? Voltando à questão das divas gays também, existe uma coisa que acontece muito, que é o incentivo à competição. É muito comum as pessoas terem uma diva gay, em particular, que elas gostam muito, e aí isso, assim, é visto como se fosse um pokémon, né? Você escolhe o seu pokémon ali, e aí você leva o seu pokémon pras batalhas. Então, se você gosta da Lady Gaga, por exemplo, você quer que a Lady Gaga batalhe e que ela ganhe. Então, todas as outras no mercado, todas as outras cantoras, elas são inimigas, se você gosta da Lady Gaga. Independentemente da relação, a Lady Gaga pode ser melhor amiga da outra, na visão do fã do homem gay, ela é uma inimiga. É muito comum ver isso no Twitter, no Instagram, em fóruns na internet, dos fãs brigando entre si, e muitas vezes, por exemplo, postam uma notícia sobre uma cantora que não é a cantora que você mais gosta. E aí as pessoas vão lá e detonam, falam, Ah, mas a Lady Gaga é melhor. Ah, mas a Britney é melhor. Ah, mas ela nunca vai ser isso. Ah, ela é uma fracassada. Ela é feia. Ela é gorda. E aí começa essa, assim, uma baixaria mesmo, porque as pessoas, elas levam isso muito a sério, como se fosse, assim, um futebol. Cria uma rivalidade que só existe na cabeça das pessoas, sabe? E às vezes essa rivalidade, ela é tão intensa, que eu acho que ela chega a reverberar na vida da pessoa de verdade. Ah, com certeza, porque deve ser insuportável ficar recebendo tanto de comentário achando sapo. E isso acontece não só com cantoras, mas com atrizes também, personalidades da mídia em geral. Elas acham que os gays enxergam mulheres como sempre inimigas, que elas não se unem nunca. É um discurso vendido também pela sociedade machista, né? De que as mulheres são inimigas umas das outras. Que uma mulher precisa ser melhor que a outra, né? Que uma mulher precisa brigar com a outra. Sim, nunca existe sororidade, só existe treta e confusão. E esse tipo de comportamento, ele vai levando a várias outras situações. Vocês podem até deixar aí nos comentários também em outras situações que vocês conhecem. E uma coisa que acontece muito é o preconceito com lésbicas e transexuais. É muito louco isso, porque são pessoas que estão na nossa comunidade, que é a comunidade LGBTQ+. Essa comunidade, infelizmente, ela é muito dominada ainda pelos homens gays. E eles recebem o holofote da maioria das coisas. E as outras pessoas todas, as pessoas elas ficam à sombra dos homens gays, quando deveria ser uma união, porque a gente tá sofrendo os preconceitos juntos. Apesar de não serem as mesmas questões, são questões muito similares. Não, e tem muitas pessoas nessa comunidade que estão sofrendo um preconceito muito maior do que os homens gays. Por exemplo, as pessoas trans sofrem um preconceito muito mais intenso. E muitas vezes os homens gays, eles sabem disso, mas eles não estendem a mão. E eles não apoiam. Seja uma personalidade da mídia, seja uma cantora, as pessoas não dão o mesmo apoio que elas dão pra uma mulher cis, ou principalmente para um homem cis. Eu recebo muitos comentários de pessoas trans aqui no canal reclamando muito da transfobia dentro do universo LGBTQ+, que deveria ser um universo mais unido, porque todos nós estamos numa situação de discriminação, mesmo que seja em maior ou menor grau. Eu vejo que essas pessoas, elas costumam ficar à sombra dessa comunidade. Outro ponto que ocorre também é a questão das drag queens. As drag queens, principalmente com RuPaul's Drag Race, é um universo que tem expandido bastante, tem se tornado uma parte muito importante da cultura pop LGBTQ+. Infelizmente, acontece uma coisa que é os homens gays sempre estão ganhando todo o destaque sendo drag queens. E existem mulheres fazendo essa arte também, fazendo drag king. Existem várias pessoas fazendo várias formas de arte drag. Mas o holofote está sempre nas drag queens, que são homens gays, interpretando, ironicamente, o papel de mulheres. Tem os gays que têm preconceito com drag. E aí tem os gays que aceitam drag, mas discriminam pessoas que não são homens cis que fazem drag. É tipo assim, é uma muvuca. É, é uma coisa muito louca esse universo, porque assim, é tudo muito contraditório. Normalmente, quando é uma mulher trans fazendo drag queen, as pessoas já não vêm da mesma forma. Elas já não dão tanto holofote quanto elas dão pros caras gays. Em RuPaul mesmo, a gente já teve vários episódios que o programa foi acusado de transfobia, ou por piadas transfóbicas que foram feitas lá dentro. Também pelo deboche muito grande que fazem no universo de drag queens quanto à figura feminina e quanto ao corpo feminino. Já manda esse vídeo também, manda no WhatsApp pra aquela pessoa que precisa repensar esse tipo de comportamento. A gente precisa mais dialogar sobre isso. É, lembrando que ninguém nasce pronto, todo mundo precisa aprender as coisas. Às vezes a gente precisa aprender as coisas com calma, às vezes a pessoa precisa aprender do zero. Eu sei que isso é um assunto um pouco mais sério, mas eu não quero que esse vídeo seja visto como uma crítica a ninguém. É só como uma conversa pra gente repensar coisas que a gente faz no dia a dia e mudar algumas atitudes que vão fazer a diferença, assim, na sociedade. E eu acho que são muito importantes de serem debatidas. Esse é um tema que gera muito debate, que tem muito a ser conversado ainda pra gente desconstruir na sociedade. Como eu disse, é um tema que vocês me pediram muito pra trazer aqui no canal. A gente pode continuar falando sobre isso em outros vídeos, se vocês quiserem. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram. o que vocês têm a acrescentar a esse assunto, o que falta ser abordado também. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho pra receber as notificações sempre que sair vídeo novo por aqui. Até o próximo vídeo e tchau!